Boa noite. Vou tentar resumir o mais rápido possível. Eu tenho uma CB300R 2011. Ela está me dando dor de cabeça no bico injetor. O bico injetor dela original é R$ 3.000 redondo. Eu estou pensando em passar ela para frente. Ela está me dando dor de cabeça. E eu estava pensando em pegar uma Horizon 150 2016 no valor de R$ 8.000 e R$ 46.000 rodadas. Ou uma Factor 2019 é isso mesmo, 2019. Com a mesma quilometragem rodada, R$ 46.000 porém R$ 12.300 Meu sonho meu sonho não, né? Minha vontade, a emoção é pegar a Horizon. Mas a razão de fala para eu poder pegar a Factor. Porém eu sempre quis ter Moto Custom. Então eu estou indo muito pela emoção. Entende? Eu trabalho CLT É... Eu não posso ficar sem moto porque é meu único meio de transporte. Preciso visitar minha sogra, minha avó. Preciso tanto ir trabalhar mesmo que o trabalho... O meu trabalho é perto de casa. E... Eu ficaria somente na cidade. Eu não estou querendo pegar a Factor porque ela não me agrada. Ela não me agrada. Mas a depender da sua opinião e da sua visão eu pego ela. Então, me dê sua opinião, por favor. É... E ver se eu preciso de Fofo mental ou não. Porque a CB300 eu estou... Estou quase tomando a iniciativa... A decisão de deixar ela parada. Por bastante tempo. Ah, tio Chico. É... Deixando bem claro aqui que eu não tenho condições de comprar uma moto zero KM agora. Nesse momento eu só quero me livrar da CB300. E eu... Não sei se eu disse mas eu não posso ficar sem moto. Eu preciso visitar minha sogra, minha avó. Preciso trabalhar. Eu trabalho CLT. Eu não trabalho com moto. Eu trabalho CLT. E... Preciso fazer... Eu faço mercado com a moto. Então eu não posso ficar sem moto. Infelizmente. Pedro... Eu acho que você tem um mecânico muito ruim. A minha visão é essa. Ou você... Ou você não conhece um bom mecânico. Ou você tem um mecânico ruim. Ou você está sendo enganado. Uma dessas. Ou você não está sendo muito verdadeiro comigo. Porque... Eu não vou te indicar nenhuma dessas motos. Eu vou dizer fique com sua moto. Sua moto é boa, cara. É uma bomba. Mas... Quando bem... Montada... E todos os problemas dela... Que o problema dela é maior é o cabeçote. Quando você troca o cabeçote e bota a vela fina e faz um remapeamento essa moto é perfeita, cara. Não dá pau, não. É boa. Inclusive eu gosto muito dessa moto. É uma bomba. Mas quando ela está toda ajustadinha essa moto foi feita para durar, velho. Então assim... É... Eu vou dar a minha verdade, tá? Você concorda ou não. Mas eu te digo não faça nada disso. Você vai fazer cagada. Você vai ser buro. E eu não vou ficar medindo palavras, não. Você vai gastar uma grana para uma moto velha e você ao invés de dar valor à sua... Então, minha sugestão, tá? Se reapaixone pela sua moto, Pedro. Era o que eu faria no seu lugar. Sua moto é boa. Você está desgostoso porque você tem um mecânico ruim ou você não tem mecânico nenhum. Eu vou seguir a orientação aqui para dar para você do meu amigo André Maracchini. Ele diz aqui no chat Veja se há no catálogo da Bosch o bico injetor da CB300R. não custa tudo isso. Eu concordo. 3 mil reais não custa tudo isso não. Está doidão, cara? Ou você pode ver o fabricante e procurar a linha do fabricante do bico injetor e não da Honda. Então, se você tivesse um bom mecânico, ele iria lhe ajudar nessa escolha. Ou, se você quiser fazer uma busca mais bem feita, vai no mercado livre e procura. Enfim, eu acho que você... O André Maracchini está dizendo o corpo de borboleta TBI completo custa bem menos de 3 mil reais. Imagine o bico injetor. Então, assim, das duas, uma. Ou ele não está sendo claro comigo, Pedro, ou ele está sendo enganado. Eu acho que é isso. Eu acho que é os dois. Entendeu? Ele está desgostoso da moto. Então, Pedro, eu vou te dar real. Não faça isso que você vai fazer cagada. Você vai ser burro. Pega a tua moto, cara. Ao invés de você comprar essas motos que são velhas, já são descontinuadas, com exceção da Factor, mas são motos velhas. Você já fica com sua moto velha, mas bem cuidada. Pega esse dinheiro e gasta na renovação da sua moto. Leva para um bom mecânico. Ele vai desmontar a moto toda. Troca o cabeçote da moto. Bota um cabeçote decente. Pega uma ECU remapeada. Você compra já no mercado livre uma ECU já com remap. Pega o cabeçote com a vela fina. troca o corpo injetor todo. Troca tudo. E deixa a moto zero. Leva para um pintor. Pinta a moto. Deixa ela linda. Ao invés de comprar uma moto velha. Se reapaixone por sua moto, cara, não faz sentido. Não faz sentido. Tá bom? Então, minha sugestão. Fica com tua moto. Troca de mecânico. Busca um mecânico melhor. Simplesmente se livrar da moto não é a solução. Eu acho que você tem um mecânico ruim. Ou você está sendo enganado. ou você não está sendo 100% verdadeiro comigo. Você simplesmente quer trocar a moto porque você não está mais afim. Entendeu? Agora, quando você tem um bom mecânico, a moto ela resolve. Eu não vejo sentido para você trocar essa moto, tá? Para você vender a moto. tem solução e é bem mais barato do que você se livrar dessa moto vai perder dinheiro e comprar uma outra moto que é velha. Então, eu não faço a recomendação para você. Fica com tua moto vai buscar um mecânico melhor. Tá? Um beijo, Nidão. Boa noite, tio Chico. Oi, Carlos. Carlos Medeiros. Já falei com você outras vezes. e eu estou acompanhando a live e esse relato desse rapaz aí da ACB lembrou um pouco minha história. Isso. Olha que legal. Presta atenção. Ano passado eu estava com a minha moto com algum serviço para fazer. Já tinha feito outros. Eu estava pensando em vender só que do jeito que estava ia desvalorizar bastante. Sim. Aí eu namorando uma moto maior, né? Tipo uma bicilíndrica uma MT uma Z300 ou 400 Olha como estava. Uma CB500F Olha como estava. Enfim. Eu fiz o seguinte, cara. A minha moto já tinha alguns acessórios. Eu fiz um orçamento fiz uma pintura nela completa. Olha que legal ficou. Eu dei até a cor no Detran. Eu dei uma dor na cabeça mas deu tudo certo no final e equipei do jeito que eu achei melhor, né? E, cara, minha moto parece uma 2024. Pois é, cara. Tá linda. Eu vou mandar uma foto aí para você se você quiser mostrar. Já mostrei aqui. Não tem nenhum problema. Antes, depois. E mudei, cara, totalmente de mudar de moto por enquanto. Aí. Pretendo, ano que vem, final do ano que vem, eu estou pretendendo pegar uma moto mais nova, uma 2020, 2023, 2024. Aí, gente. Estou namorando a Z400. Está dentro do valor aqui na minha região legal para mim. Vou usar essa minha moto, pretendo, como parte do pagamento. Eu vou tentar vender particular. Mas, cara, levantou a moral da moto 100%. Para no sinal, galera, para, pergunta e tal. Tá linda, cara. Eu estou com ideia. Olha aí, gente. Cara, parece outra moto. Parece que renasceu das cinzas, entendeu? Olha aí. Atual. E feito você falando, é mesmo a moto. A moto tem o problema, existe, mas quem faz a moto é o dono. Eu vou fazer, ano que vem, vai fazer cinco anos que eu estou com ela. E eu não tenho o que reclamar, cara. As peças que eu troquei foram peças originais que com o tempo foi se... Ele pintou o motor, gente. Olha como ele pintou. Chegou na vida útil. Pintou o motor embaixo. E fui repondo, fui deixando do jeito que eu queria. Ele pintou a moto toda. E esse cara realmente tem que procurar outro mecânico com a segunda opinião que está bastante equivocado esses valores aí que ele passou. E eu só tenho a... Só tenho a... Agradecer a paciência e... Ter os conselhos também que eu estou sempre acompanhando as lives e fazer as coisas no tempo certo. Exato. Se Deus quiser, ano que vem vou estar trocando ela, pegar uma moto mais nova, mais potente, modesta parte. E... Só tenho a... Só tenho a agradecer. Beleza, cara? Estender um pouco aí, mas eu acho que... Valeu demais, Carlos. Muito. Tem mais, tem mais. Vamos ouvir. Vamos ouvir mais. Só para terminar o raciocínio, Chico. É... Essa moto é 2011. O que? Já comprei ela com o cabeçote vela fina. E fui fazendo as alterações no decorrer dos anos, né? E... Muito feliz, cara. Me reapaixonei, de fato. Era um projeto que eu tinha em mente já, mas devido às condições não dava para me fazer. E... Acho que faz dois meses atrás que... Eu concluí. E só tenho a... A linda, cara. Tá linda. A... Contemplar agora e... Botar gasolina em andar. Vocês entenderam? Tá aí. Carlos dando um exemplo prático de como a moto era e como a moto está. Simplesmente ele levou para fazer toda a revisão, pintou a moto, se reapaixonou pela moto, fez as manutenções corretas e simplesmente a moto virou outra moto. Tá linda. Inclusive ele mudou a cor. Ficou linda, Carlos. Parabéns. E é um exemplo do se reapaixonar pela moto. Em muitos casos, amigos, não vale a pena você comprar uma outra moto. Eu, particularmente, eu gosto da... da CB300S ela tem um problema crônico no cabeçote e ela precisa ser remapeada. Não adianta só trocar o cabeçote, tá? Então, quem quer se livrar dos problemas dessa moto tem que trocar... tem que remapear a ECU ou compra uma outra ECU. Não é caro. No mercado livre já tem a ECU remapeada. Você compra. Simplesmente troca a sua e bota lá do mercado livre. Agora tem que tomar cuidado com o vendedor porque às vezes tem a ECU que não está remapeada. Ali é golpe. Então, muito cuidado com quem você vai comprá-la no mercado livre. Mas fez isso, colocou o cabeçote da vela fina, trocou a ECU, botou a remapeada, essa moto acabou o problema. Acabou o problema. Você vai ter uma baita de uma moto. Eu acho essa moto linda. Eu absolutamente não tenho nada contra o visual. Tem gente que não gosta muito da ciclística dela, diz que ela é muito dura. Eu não tenho nada contra. Gosto dela. E ela é linda. E essa moto, ela está feita toda a reforma, a pintura. O Carlos, ele pintou o motor. Vocês viram que a parte de baixo do motor está pintada. Olha a diferença. É uma moto 2011, galera. 2011. Então, você aí que está simplesmente desistindo de uma moto, às vezes o problema não é a moto. Às vezes o problema é o mecânico. que é um mecânico incompetente e que está lhe enganando. Então, mude de mecânico, leva para um mecânico legal, leva para um pintor, faz a repaginação da moto e obviamente não é só o visual. Leva para fazer uma revisão completa com um mecânico decente. Mecânico decente não é o mais barato, também não é o mais caro. É um mecânico que tem o conhecimento e vai cobrar um preço justo e se reapaixone pela sua motocicleta. Carlos, um beijo. Muito obrigado pelo seu relato. Ajuda demais as pessoas a tirarem essa ideia de simplesmente vender a moto porque acham que está dando dor de cabeça. Às vezes não é nem isso. Às vezes a culpa é do mecânico. Toma o seu lecinho, Chico. Toma o seu lecinho, Chico. Meu amor pra você com carinho vem mesmo Pra tirar o catarro escorrendo de você Nas narinas a catota vai desaparecer Toma, toma lencinho, amor Vai limpar o ranho que sobrou Toma, toma lencinho, amor Seu nariz brilhar como flor Seu nariz brilhar como flor Já escorrega fora Não precisa temer O lenço é seu amigo Vem logo resolver Toma, toma lencinho, amor Vai limpar o ranho que sobrou Toma, toma lencinho, amor Seu nariz brilhar como flor Já escorrega fora Já escorrega fora Não precisa temer O lenço é seu amigo Vem logo resolver Toma, toma lencinho, amor Vai limpar o ranho que sobrou Toma, toma lencinho, amor Seu nariz brilhar como flor Verde asוע Toma, toma lencinho com flor